E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo um vídeo super top. E dessa vez, a gente vai fazer um mergerzinho aqui, tá galera? Trocar rodas, colocar estampas, plaque Youngton, o que vocês quiserem, tá? Solo, num glitch solo, exatamente, tá? Vamos tá utilizando aqui o glitch, né? Da gente tá duplicando, que saiu aí ontem, solo, tá galera? Eu vou transformar esse veículo, apesar dele já ser todo mod, tá? Mas eu quero trocar essas rodas, porque não é a roda que eu quero pra minha coleção, ok? Então pra isso, a gente precisa ter o centro de operações móvel, tá? E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. O bunker, tá? O escritório executivo, a arena war, ou o cassino, ou também pode ser a boate, ok? Então, esses são os requisitos aí básicos para o glitch. Galera, presta atenção que eu estou em uma sessão de convite. Exatamente. Eu vou estar fazendo esse glitch na sessão de convite, tá? Lembre-se que esse glitch só dá pra fazer em sessão pública, tá? A gente precisa ter também um modo de mira diferente. Mas é porque, galera, como eu criei a sessão de convite, chamei apenas um amigo pra ficar na sessão comigo, tá? E dá pra fazer tranquilamente. Neste processo, a gente utiliza o slot mágico, tá galera? E lembrando, este veículo aqui já está armazenado no meu centro de operações móvel. Então vocês tiram ele de lá e coloquem ele aqui, ok? E aí eu vou abrir o mapa, vou em uma missão próxima aqui do meu escritório executivo, tá? Clico para entrar, vai lá na comunidade do capitão, procure alguém que esteja jogando com modo de mira diferente. Clique para entrar, tá? Pesta em primeiro, ok? Chegou no lobby, então vai lá, siga o parceiro, confirme o primeiro alerta e cancele o segundo. E aí já estaremos teleportado na porta do escritório executivo. Galera, parece que ficou muito mais fácil quando a gente só tem um amigo na sessão de convite, tá? Porque a gente não precisa ter aquele cuidado todo com o cursor em cima, né? Do ícone lá dos amigos, tá? Dos jogadores na sessão. Então ficou muito mais fácil. Eu vou mostrar pra vocês que na sessão de convite é muito top. E olha só. Vamos lá. Vamos clicar pra sentar no sofá. A gente já vai receber ali também a mensagem de assistir a TV. Eu vou colocar seta pra direita pra assistir a TV. Triângulo pra ligar a TV. E agora com o analógico esquerdo eu coloco o analógico para direita ou para esquerda. Pra gente tá procurando a câmera, né? Aquela imagem, aquele canal aonde capta aí o amigo que está na sessão. Então veja que vai captar somente um amigo que está na sessão de convite. Porque só ele que está aqui, tá galera? Então ficou muito mais fácil e mais tranquilo de fazer. Tá bom? Enquanto o amigo tá fazendo algumas coisas aí na sessão, você faz o seu glitchzinho tranquilamente. Olha aí. E aí com o analógico esquerdo eu coloco para direita e rapidamente para esquerda. Veja que a tela escureceu rapidamente, não deu pra eu fazer o bug. Assim que aparecer a imagem do amigo, a gente coloca o analógico esquerdo para direita e escureceu a tela para direita. Então, esquerda e direita, ó. Esquerda e direita, ok? A gente aparece aqui, option lá no fundo, solta o option em analógico esquerdo para esquerda, deu tela preta no fundo. GTA Online, venho aqui em Kit Criminal, confirmo em cima do Kit Criminal e a gente aguarda alguns segundos até que a tela apareça para a gente. E aí sim eu venho aqui em Ver Propriedades. Olha só que agora a gente não precisa ter todo o cuidado. Escritório, venho aqui na Dinécio 8, apareceu o ícone do amigo lá em cima no canto superior esquerdo, então tá de boa, tá galera? Olha só. Clico para entrar, ok? Venho aqui agora no Escritório Executivo. Olha só que eu não preciso ter esse cuidado todo mais para o cursor ficar em cima do amigo, já que só tem o amigo aqui. Clico em Organização, venho aqui em Qualquer Cor, tá? Renovar, Renovar, olha só, muito simples e fácil, tá galera? E agora, Comprar, ok? Comprou, beleza? Triângulo para a gente sair da tela e olha aí que a gente já está bugado em sessão de convite, somente com um amigo na sessão, ok? Então eu abro o mapa, venho aqui agora em uma missão que esteja próximo do cassino, é onde está o meu slot mágico, ok? Vou clicar para entrar com quadrado, seleciono com quadrado, confirmo com X, subiu para o lobby, a gente vai seguir o mesmo parceiro e amigo que a gente está seguindo aí com modo de mira diferente. Chegou no lobby, sigam ele lá, confirmem o primeiro alerta e cancelem o segundo, já estamos aqui novamente na porta do cassino. Agora é só entrar aqui na garagem da Penthouse, é onde se encontra o meu slot mágico, mas poderia estar na boate ou na Arena Water, tá? Qualquer uma dessas instalações aí vai dar certo. Então está aqui o meu slot mágico, eu vou subir, acelerar e nós temos que aparecer lá fora sem o veículo, tá galera? Este método, tá galera? É o mesmo de estar duplicando um veículo, somente isso, tá bom? Vou voltar para o bunker, entro na missão, também mesma coisa, confirmo o primeiro alerta no amigo, cancela o segundo, ok? E já estou aqui na porta do bunker novamente. Vamos estar entrando aqui, e aí galera, assim que eu entrar no veículo, tá? Este veículo aqui, tá galera, agora ele se torna o slot mágico, o barragem, ok? Vamos chegar na traseira do com, colocar a seta para a direita, o armazém está lotado, eu confirmo, o veículo então foi duplicado. Então, este é o meu slot mágico, que está aqui dentro do com. Vamos estar saindo, ok? Vamos lá fora, e vamos ligar para o mecânico, e é a hora da gente estar solicitando qualquer veículo mod, tá? Que vocês queiram transferir a tunagem. No meu caso, eu vou transferir somente as rodas, tá galera? Porque aquelas rodas que estão no barragem, não é as rodas que eu quero. E sim, eu vou estar optando por essas rodas, essas rodas aqui. Por isso que eu pedi este veículo, que já está todo mod também, plaque yankton, fumaça patriota, buzina de Halloween, vidro verde e tudo mais. Tá bom? As estampas, galera, exatamente. A estampa que eu vou estar colocando neste veículo, no barragem, ele já está liberado para mim lá dentro do Avenger. Bom, vocês viram que eu trouxe este carro lá da arena e fiz a substituição pelo meu slot mágico. Então, o slot mágico foi para a arena, deixo este veículo aqui fora e vou dar uma super acelerada, tá galera? Porque agora a gente vai fazer o mesmo processo de estar duplicando aí. Vamos nessa! Bom, galera, chegando aqui, entro no veículo e agora este é o meu slot mágico. E é a hora onde tudo acontece, tá galera? Então, prestem atenção, apertem botão PS, vai lá em configurações, rede e deixem preparado para desconectar a internet. Botão PS duas vezes para voltar para cá. Seta para a direita, vou confirmar. O veículo apareceu dentro do veículo, dentro do com, então botão PS duas vezes, eu venho aqui e desconecto a internet. Botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo, confirmo o alerta. Botão PS duas vezes para a gente estar reconectando a internet. E botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo. A gente vai ser mandado para o modo história. Chegou lá, ou vocês pedem um amigo para mandar um jogo coletivo, tá? Ou então, criem aí uma sessão de convite que já está tudo ok. Ok galera, então, já vou pedindo a vocês aí, like no vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. Se você não é inscrito, quero agradecer a todos aí pela meta alcançada aí de 20 mil inscritos, tá galera? É uma honra para mim enorme ter vocês como inscritos, ok? E vamos aí, vamos nessa, bola para frente, rumo a outros desafios. Bom galera, veja que agora eu vou solicitar aqui o mecânico, tá? O barragem que está lá dentro da Arena War. Ou seja, já é o carro modificado. Veja aí galera, sensacional. Pegou as rodas que eu quero, tá? E o restante da tunagem daquele veículo. É essa roda, spindle, que é da minha coleção monocromática, tá? E a gente vai estar colocando neste veículo. Bom galera, lembrando, ressaltando sempre, Este veículo ainda é o slot mágico. Para isso, a gente vai tunar ele todo no máximo, tá? Estou chamando o Avenger aqui, para a gente estar tunando todo no máximo, para depois a gente duplicá-lo novamente, tá? Então, ou vocês podem duplicar, ou pode estar passando para o amigo, porque aí o carro já estará salvo, tá bom galera? Então, vocês podem fazer qualquer modificação aí, tá galera? Eu vou tunar ele no máximo aqui, por isso que eu estou dando uma super acelerada, tá? Porque quando a gente faz o mergezinho através do slot mágico, ele perde algumas tunagens. E aqui galera, presta atenção, que eu já tenho a monocromática 69 desbloqueada para mim, olha só. Por isso que eu não necessitei aqui do Routrink Sabre, ou de outros veículos. Na verdade, o Routrink Sabre não passa para este veículo, tá galera? Somente um veículo que já tenha essa estampa, ok? Então, o que a gente vai fazer agora, tá galera? Não vou mostrar, porque o que a gente vai fazer, é simplesmente duplicar o veículo novamente, para estar salvando ele de vez, ok? Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvidas deixam nos comentários, que eu responderei aí, ok galera? Então, mais uma vez, like no vídeo, para estar fortalecendo cada vez mais, e divulgando o nosso canal por este mundão afora. Ok galera? Então, tamo junto e obrigado. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera! Tamo junto! E ficou lindo demais esse barragem, viu galera? Aproveite aí o final de semana, é, com todos esses glitz que estão funcionando. Até mais, valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.